Más de Deus, vamos prever o futuro aí Dá outra volta, tô passando Quando as minhas mãos já não tiverem o mesmo tato E pra golpear um ponto já esteja faltando força no braço Quando eu levantar uma armada, defiá-lo e me vedar no laço Certamente o boi irá correr mais e entrar no mato E quando meus olhos ao longo dos campos não cortam a distância E a juventude quer o mau orgulho não dar-me importância Com os olhos cansados eu olharei o mundo tão cheio de ânsia Levarei trompada de saudades do meu tempo de infância Quando a minha espora não tine mais num tranco estradeiro E o canto do galo silenciaram longe em frias madrugadas Quando meu chapéu e o bico da bota não juntarem nada O cavalo bom estará ficando muito mais ligeiro E quando minha daga no fim do meu fandão não der um tinido E o meu grito forte de irá boiado é meio enlouquecido Ao redor do fogo lembrarei de tantos recordos perdidos Serei mais um laço velho arrebentado num canto esquecido Quando meus cabelos branquearam meu rosto já estará enrugado Vou sentir receio do chifre do touro que é um tiro e não dobra O peso dos enos curvará meu corpo fraco sem manobra Longe do entreveiro com grito dos pialos e do berro do gado E quando minha voz coloque pra sempre ao entardecer Só Deus saberá qual o meu destino quando o sol nascer O campo, as coxilhas, banhados, estrada, não vou mais me ver Não quero morrer, mas a morte é certa quando envelhecer Música 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 Tá aí, pessoal